O que é isso? As melhores receitas do chefe Mário Não, não Essa papinha tem todos os nutrientes Que um bebê precisa Bom apetite Vamos cozinhar, bambina Um bom chefe de cozinha Sabe cozinhar com imaginação Sabe sim Uma panela com muito feijão Prejunto assado, tomate adrião Um macarrão com muito salsão Torre de frutas, queijo e limão Comidas coloridas, tão alegria O que estão cozinhando? Aspetta, isso tá muito, como se diz, emporcalhado Se limparem tutti, tutti, tutti Vão ganhar um prêmio belo Crianças, eu vou sair de férias Pra minha família e Jane E com vocês, a babá substituta Candy Olá Nada é mais Eu sou a Candy Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Tchau. 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 Ir à praia não é a minha praia. Tomara que a minha família escolha outro lugar ano que vem. Crianças, hoje teremos a festa de Dia das Bruxas mais assustadora que já foi feita em toda a história. Nessa caixa tá tudo o que precisam pra criar uma fantasia de Dia das Bruxas. A fantasia mais original vai ganhar esse troféu. Começando... Agora! Bora! Ah! 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 Quem será que vai ganhar? Ah! 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 Todos fizeram a mesma fantasia Seja bem-vindo, Mossa Alteça Espera, posso fazer uma reverência melhor Carlos, Carlos, Carlos Carlos, Carlos Carlos, Carlos... Ah! 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 Nada, Carlos! Ah! 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 Doba! Carlos! Alteza, sua carruagem não espera! Ah! Carlos! Ah! 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 Muito bem, bebês! Hoje a Mestre Babá vai vir aqui fazer uma inspeção na creche e vamos recebê-la com esse belo bolo que eu fiz! Assim eu vou provar que eu sou uma babá maravilhosa! Ah! 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 Seja bem-vinda a creche arco-íris, mestre babá Preparamos muitas surpresas para a senhora Primeiro, uma linda canção Um, dois, três e... Dava toda água Ah, não há... Ah, não há... Ah, não há... Tchau, tchau. O que você fez, Carlos? Tá de castigo. Acabou a festa de boas-vindas que preparamos. Por favor, desculpa pelo acidente, mestre babá. A festa acabou, bebês. Vamos deixar ela fazer a inspeção em paz. Eu não quero ninguém aqui reclamando. Não vamos mais aturar. Não podem mais nos calar. Não mais. Não. Pra que ser obediente? Vocês não mandam na gente. Não mais. Não mais. Não. Últimas notícias. A injustiça termina com esta canção. Não somos culpados. Não é o que parece. Essa situação nos enfurece. Não somos culpados. Como outras vezes. Ser tratado assim, ninguém merece. Não somos culpados. Não somos culpados. Sim. Hum. Hum. Somos pequenos, mas o rock é bem grande. Nós formamos uma banda alucinante. Mioca, luz, botifus Muita bagunça pra apagarem a luz Minimits Power Rockers